O meu nome é Vivian Fátima de Oliveira, estou como coordenadora do curso de Psicologia da Uniplac e venho fazer um convite para conhecer o curso, onde nós temos diversas áreas de atuação, já dentro da estrutura curricular, nós temos não somente a Psicologia Clínica, também nós temos a prática da Psicologia Educacional, da Psicologia Social, da Psicologia Hospitalar, da Psicologia da Saúde, ou seja, onde há pessoas, há campo de atuação para a Psicologia e nós trabalhamos esses diferentes tipos de contextos. O curso, ele agora em 2021 está fazendo 20 anos, então já é um curso consolidado, já é um curso referência na região e a Uniplac, ela está totalmente preparada com professores, graduados, pós-graduados, mestrados, doutorados e também a infraestrutura da Uniplac, ela é uma infraestrutura de excelência. Nós temos a clínica escola em que atendemos todas as pessoas da região, da região de Lages e também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, a partir da nona fase, os estagiários começam a atuar sob supervisão clínica dos professores com diferentes tipos de abordagens. Então, se vocês quiserem conhecer também o curso antes de fazer a inscrição, nós temos, total, portas abertas aqui para quem quiser conhecer. Venha para a Uniplac que você não vai se arrepender. A Unplac que você não vai se arrepender.